Diante de tantos desesperos, de tantas aflições, conserva a paz no teu coração. Conserva a paz, tem fé, ó minha alma. Suporta a cruz com paciência e fé, Deus te provê de confiança e calma, o teu Senhor contigo sempre é. Ó, fique em paz, pois Deus te guardará, o teu favor jamais te faltará. Conserva a paz, feliz é o teu futuro, junto a Jesus, amado Salvador. O teu galardão no céu está seguro, breve o terás das mãos do Redentor. Ó, fica em paz, pois tens a salvação, ao teu redor está o guardião. Conserva a paz, descansa bem tranquila, o teu Senhor de ti cuidando está. Amparo tem, se o teu pé vacilar, das mãos de Deus, ninguém te tirará. Ó, fica em paz e os receios teus. Disse para o que formou o céu.